Eu quero ver o sangue! É, você! Ei, ei! Sara! Sara! Ai, canta a Tereza! Rapi, cari, o! Ca! Rapi, cari, o! Ca! Rapi, cari, o! Ca! Rapi, cari, o! Ca! Ei, ei, ei! Satisfação, mano! Tendendo a gostona aqui! Ó! Ó! Ei, ei, ei! Ó! Suave, 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 suave! Aí, parceiro, carai, rota é meu nome! Só que eu faço meu freestyle, mano, aqui eu sou sujeito homem! Só que meu parceiro agora tem que te explicar! Agora que eu me apresento, ninguém mais vai te esquecer! Tá ligado, mano? Porque em geral vai lembrar! Porque eu começo a fazer o meu R.A.P. E quando eu faço aqui o meu R.A.P. Eu provo que isso é rua, realidade, não é só lazer! Tem nada a ver! Sabe que eu sigo rimando no proceder! Até porque erraram seu nome, seu iludido! Se te chamassem James Cinelli, isso seria só um apelido! Aí, meu mano, eu vim pra te ensinar! Cê sabe que na rima eu já vou até marolar! Cê sabe, meu mano, que eu sigo, eu anuncio! Até porque te chamar de merda seria um elogio! Aí, seria um elogio! Eu vou falando agora que eu te mato a sangue frio! E tá ligado agora que eu te mato no semblante! É a apelida que tá ultimida, que é o mano arrogante! É sangue frio, eu faço o teu sangue ferver! Eu vou escorrer teu sangue, me chame de Dexter! Pegou a visão? Então pode, é pra primeira vez que você vem! Vai tomar um pau e nunca mais cê vai voltar! Dexter, parceiro, eu faço meu free! Alto desse jeito, parceiro, tá Lili! Tá ligado, mano? Eu sigo aqui nessa batida! Aí, no que você é fraco, eu acabei com a tua vida! Só que na batalha, hoje é seu velório! Na verdade, mano, cê sabe que eu só se imploro! Cê quer falar de Dexter? Hoje é seu velório! Nosso Dexter é do rap, o senhor é só o do laboratório! Do laboratório, do laboratório! Eu vou falando agora que hoje eu caso o teu velório! Eu vou falando freestyle e te dizi! Menor, eu vou te tutar, anda pra caralho! Me chama de Lúcifer! Da hora, não uso o terno! Sou Constantino Lúcifer, dedo vai pro inferno! E aí, você não saca? Então pode pá! Não escolhi Bruxelles, eu vim pra terra que rimar! Tô meio parado, mas da nada! Cê tá ligado que é Lúcifer, mano? Já faço na improvisada! A rima é muito boa e é intercalada! Tipo rango, meu mano, mata os dois só com uma bala! E aí, você não saca? Por isso, meu mano, a trajetória é Lúcifer, mano! Isso aqui é mais do que história! E aí, você não saca? Pois isso aqui é magia! Lúcifer, mano! Te quebrou aqui, muda a geografia! Daí, geografia! Agora eu vou falar uma aula que essa é empatifaria! Aí, meu mano, aqui é papo de cria! Eu vou falar uma visão, meu mano! Então pega em teologia! Eu vou falar um freestyle! Tu pega aqui na lane! Tu falou de uma bala, de 21 balas de plantline! E tá ligado que tu pega a referência! Vou falando aqui porque é viciência competente! Nada é via bala, num instrumental, vip de cente! Nove me acertam, mas nenhum aere tal! Aí, meu mano, então pega em teologia! Você sabe ser suicida! Mas na batalha, hoje eu vim vencendo a vida! Tá ligado, mano? Agora eu te espanco! Na tua rima, tu falou até um papo aí de rango! Só que eu faço meu freestyle sem calor! Sem energia no teu freestyle, acho que você não jantou! Nada a ver, sabe por que no intuito? Cê quer falar de energia? Eu sou teu puto, se puxo! E aí, menor? Cê tá ligado? Então pode pá! Hoje eu vim rimando, eu te mato e cê nunca mais vai voltar! Nunca mais vai voltar, eu volto fazendo a bop! É o curto-circuito que eu pode chamar de super choc! Eu vou falando freestyle, que é o que eu mato vocês! Vou falando agora, cês dois viram meu freguês! Tu é o super choc no Skype! Tá surfando na latinha e hoje vem surfar no hype! Aí, o copo é que sai pra lá! Sai do dia rima, eu vim pra te ensinar! Curto-circuito, menor? Tô fudido! Tô aqui na minha frente, eu tô vendo dois fios que é tudo negativo! Tá ligado no bando e vocês não são positivos! Então, abaixa a palma que tu... Ué, Jamar! Barulho pra batalha, aí Canta Tereza! De verdade! De verdade! Tá tudo sendo gravado! Qual é o nome do canal, Digão? Arquivo do Rapp RJ! Arquivo do Rapp RJ! A partir de amanhã, todas as batalhas do Canta Tereza tão lá no canal do Digão, certo? Família, começando por quem terminou! Quem achou que a dupla vencedora à minha esquerda foi a dupla do Gustafari! Levanta a mão e faz barulho, aí! Quem achou que a dupla vencedora à minha direita foi a dupla do Jamal! Levanta a mão e faz barulho, aí! Confirmando! Dupla do Jamal! Dupla do Gustafari! Dupla do Jamal pra próxima!